Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Na noite da quinta-feira, 25 de maio, a Polícia Rodoviária Federal prendeu na BR-116, em Barra do Ribeiro, um casal que transportava 20 quilos de cocaína para a região sul do estado. Durante policiamento ostensivo, os policiais identificaram um veículo com plagas de Foz do Iguaçu, se deslocando sentido a cidade de Pelotas. O casal que vinha da fronteira do Paraguai foi abordado, sendo constatado após a verificação do veículo Mercadorias Originárias do Paraguai, em um compartimento falso, onde foi localizado 19 tabletes de cocaína. O condutor confirmou à Polícia Rodoviária Federal que estava levando a droga para a cidade de Pelotas e que retornaria para a Foz do Iguaçu ainda na madrugada. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Jurídica em Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto